A cabeça, volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? É isso aí gente, quem fala é o Clemo do Grupo Canto do Sul Volney, Diego e João A gente está aí mostrando um dos nossos tigrão A gente está mostrando um dos nossos trabalhos Que logo logo São José dos Campos vai nos Paraios Estarão escutando o maior prazer Fica um abraço e o Caio do Grupo Canto do Sul Que está de volta com toda a força, com toda a potência Né, Volney? É isso aí E está chegando o garoto moleque aí Sucesso aí de nós Esse meio do moleque Que tem o cavalo que é verdade E o jeito é pra você A manhã é a claridade Sou menino em suas mãos Sou garoto, sou garoto Mas quem sabe um dia desse Entregue teu coração Meu jeito moleque Teu jeito menina Um dia pra sempre Serás toda minha Meu jeito moleque Teu jeito menina Um dia pra sempre Serás toda minha O que é 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 que é